Olá pessoal, aqui eu vou dar algumas explicações sobre os jabutis que estão aqui na minha casa e que alguns comentários foram feitos de pessoas dizendo que eles não podem ficar em local acimentado tudo bem, só que no momento eles vão ter que ficar aqui na minha casa porque eles foram resgatados de pessoas que não cuidavam bem deles, deixavam eles sem água, sem comida e alguns maltrataram ele de forma até a machucar mesmo o jabuti então por isso que eu trouxe eles aqui para minha casa e eles vão ter que ficar aqui por enquanto nesse ambiente acimentado, mas que não falta água, nem comida, eles tomam sol eles caminham, ficam à vontade, eu dou sempre a alimentação variada para eles então por enquanto é isso